Este é o carro em que o irmão Brana sofreu o acidente quando ia de Tucson para Jeffersonville, em 18 de dezembro de 1965. E seu carro se chocou com um carro dirigido por dois mexicanos bêbados, que tinham um farol do carro apagado e viajavam na contramão. Estavam no carro, além do irmão Brana, a irmã Meda e Sara. Este é o estado em que ficou o carro após o acidente que matou o irmão Brana. Irmão Brana após o acidente, em 18 de dezembro, morreu no dia 24 de dezembro de 1965 e foi sepultada em abril de 1966. Este é o culto do funeral do irmão Brana em Jeffersonville. O corpo de bombeiro de Jeffersonville apareceu porque havia uma multidão ali. Estes são os arranjos de flores atrás do estacionamento. Havia tantas flores que não puderam colocar do lado de dentro. O culto do lado de dentro e o povo acompanhando do lado de fora. Uma vista do lado de fora do tabernáculo Brana no culto fúnebre. O caixão do irmão Brana. Oannonce do irmão Brana no目. Oorman que crê. Amém.